Fala corredor! Corrida e bebida não combinam, está certo? É... segundo um estudo aí com quase 40 mil adultos, está errado. Vamos saber disso daí. Eu sou Demetri Carvalho e você está no Eugue Corrida. Em primeiro lugar, se você é adepto ou não da cerveja, com certeza você deve ser adepto da corrida por estar aqui. Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ative as notificações, porque resta a lenda que você vai melhorar o seu pace. Mas essa lenda tem que treinar para melhorar o pace. O estudo foi divulgado no periódico Medsign and Science in Esports and Exercise. E, por incrível que possa parecer, mostrou ali que tem algumas pessoas que são sedentárias, têm a noção de que são sedentárias, então elas preferem segurar um pouco a barra em outras medidas consideradas agressivas à sua saúde. E já a galera que corre, por incrível que pareça, parece que ativa ali uma segurança de que pode extrapolar um pouquinho e eles bebem mais. Segundo esse mesmo estudo, tanto a bebida quanto a corrida ativa a mesma parte do cérebro que dá aquela sensação de recompensa por algo que a gente fez. Então, acaba sendo como você ser duplamente recompensado. Aliás, a gente sabe de um monte de gente que corre para beber, né? E eu já pergunto, você é do time que corre para beber, você gosta de uma bebida ali depois da corrida ou não? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E se você comparar a bebida com o cigarro, por exemplo, aí é uma diferença grande. No cigarro, quem corre tende a não fumar. Mas a bebida, como já dito, tende a ser o dobro das pessoas sedentárias. E é engraçado que isso complementa um estudo de 2001 sobre a bebida, onde mostrava que as pessoas que bebem pelo menos um drink por dia tendiam a se exercitar mais. Outro estudo de 2015 com atletas universitários fez com que eles escrevessem um diário de suas rotinas de treino e de bebida. E no dia que elas bebiam mais, elas treinavam mais. O estudo foi realizado precisamente com 38.653 atletas, homens e mulheres, todos adultos, que diziam consumir pelo menos uma vez por semana bebida. O que foi uma surpresa é que o estudo revelou que quanto mais informa as pessoas, mais elas tendem a beber. Quanto homens quanto mulheres tendem a beber, o dobro se informa. As mulheres tendem a beber de 4 a 7 copos ou drinks por semana, enquanto os homens chegam a 14 por semana. E infelizmente beber muito também. Acima de 8 doses para as mulheres é acima de 15 doses para os homens. Vou contar para vocês que esse estudo me surpreendeu. Realmente, eu não esperava que fosse esse o resultado. Eu queria saber se isso impressionou vocês ou se vocês já achavam que era isso e vão sair para beber uma, né? A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida ou qualquer outra coisa. Hasta la vista, baby!